Em primeiro lugar, o aluno. Ele tem a oportunidade de relacionar a teoria, a academia, os autores, aquilo que ele estuda na sala de aula, com a realidade do que ele vai trabalhar ou naquele momento profissional que ele está vivendo. Quando o aluno está na faculdade, ele pode fazer dois tipos de estágio. Não só na faculdade, com os técnicos também e demais cursos. Ele pode fazer o que nós chamamos de estágio obrigatório. É aquele que está inserido na grade curricular do aluno, com carga horária definida, que ele deverá exercer. E os alunos que estão no mercado, eles requerem, inclusive, mais do professor, porque eles vivenciam situações diversas. Então, eles trazem a situação do dia a dia para a sala de aula. Professora, mas lá na minha empresa aconteceu isso. Professora, como é que eu faço isso? Então, acaba despertando nos outros esse interesse. Outro tipo de estágio é o estágio não obrigatório. São oportunidades que o aluno tem durante o curso, do primeiro ao último período que ele tem, de poder fazer, estar dentro de uma empresa, receber uma bolsa, vivenciar o dia a dia de uma empresa, podendo estar em apenas uma empresa, contratos de até dois anos de duração. Não encarar o estágio como um trabalho mesmo, talvez seja um grande erro. A gente não pode enxergar isso como uma exigência, uma exigência do curso. É uma exigência profissional, porque é a partir disso que você se torna um profissional pouco mais completo. Você vai ter a oportunidade de juntar a teoria com a prática, trazer o que você aprendeu na academia também para outros profissionais que também já estão na área há muito tempo. E aí vocês compartilham isso. Sempre que a gente lança uma vaga de emprego, vem assim, preferencialmente com experiência. Agora, quem vai dar essa experiência para o aluno se ele não tiver a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho? Então, o estágio é uma porta aberta para o início de uma carreira profissional que pode vir até ser contratado. Ouvir as pessoas, tentar planejar ao máximo as ações, desenvolver além do que é pedido para a gente. Então, no estágio, você sempre quer vencer um pouco mais. Você quer mostrar que você é capaz, então você sempre dá um passo adiante do que foi te pedido. Pelo menos é essa a característica que eu tinha. Eu queria dar um passo além, que pudesse engrandecer o trabalho. Porque você aprende a conviver. Você aprende as relações humanas no trabalho, que hoje é um ponto tão difícil, respeitar as diferenças, cumprir os horários, atender as metas que são audaciosas, os prazos que são muito curtos, ter responsabilidade, ter compromisso, ter o espírito criativo de querer ajudar, de estar junto. Hoje, eu sei que quem me avalia é o mercado como um todo. Antes, eu sabia que quem estava avaliando era o meu contratante, era a pessoa que cuidava do meu estágio, era a pessoa que assinava a minha folha de estágio. Então, assim, esse comprometimento, esse cuidado, planejar, o estar atento, tudo isso, acho que veio com o estágio. Estando lá, aproveitar o máximo, o dia a dia, se portar como um profissional, esquecer um pouquinho de que é apenas o estagiário e tentar pensar como o profissional da área. Para mim, estagiário é parceiro. Não tem essa de que, ah, eu sou o chefe e ele é o estagiário. Não, a gente tem que trabalhar em parceria e aprender todo mundo junto.